Música Fala galera, bem vindos ao Night Gamers nesta terça-feira um Hot Toys pra vocês, acho que a galera dos Hot Toys já estava se sentindo meio orfa de Hot Toys Então eu trouxe aqui a figura polêmica do Homem de Aço, do Superman, o Kal-El e da Hot Toys, escala no sexto, ele é o MMS-200 E por que polêmico? Porque esse super-homem aqui, vou mostrando pra vocês a caixa, vocês podem ver aqui, ele tem essa marca invernizada que é o símbolo do super-homem, olha só Tá dando pra ver aqui direitinho na luz, olha lá, né? Bem bacana, tá? A caixa segue o padrão do Jor-El que eu já mostrei aqui também, tá? Inclusive vai aparecer aqui em cima, se você não viu ainda o vídeo do Jor-El, só clica aí que vai direto pra lá, tá bom? E, como eu ia falando, essa figura é polêmica por quê? Por causa da altura do personagem, exatamente O ator que interpreta este Superman, o Henry Cavill, né? O Henry Cavill Segundo uma simples pesquisa que você faça, aí você vai ver que ele é o Superman mais baixo de todos os personagens aí que interpretaram De todos os atores que já interpretaram o super-herói Porém, essa figura da Hot Toys, além dela ser muito pesada, ela é a mais alta Então fica a dúvida se a Hot Toys acertou na escala do Christopher Reeve, né? Ou se errou ou acertou na escala desse aqui Porque, como a gente sabe, os colecionáveis são escala 1 sexto, tá bom? Eu deixei isso ressaltado, eu vou mostrar pra vocês como que a gente abre essa caixa Ela abre aqui do lado, ó, você pega aqui do lado, tá? E ela abre igual... Tadã! Vocês estão vendo aí, ela abre igualzinha a do Kal-El Perdão, a do Jor-El, tá? Então aqui do lado vocês estão vendo aqui os dados, eu vou mostrar pertinho pra vocês E essa aqui é uma edição exclusiva, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, a caixa de pertinho, tá? Então vem escrito Melv Steel Vem o símbolo bem legal aqui Tá? O Superman, olha aqui os dados Tá bom? DC Hot Toys Movie Masterpiece, tá bom? Então a gente abre aqui, deixa eu abrir e mostrar pra vocês direitinho Então tá aí, essa é a caixa totalmente aberta Como eu falei pra vocês, ela tem uma textura muito legal aqui Que é a mesma textura que me parece a mesma textura da roupa do personagem, né? No caso aí, tanto no pai dele quanto aqui no... Tanto no Jor-El quanto no Kal-El, a caixa é bem parecida, né? Com essa textura e tal, muito bacana a caixa do Superman E como vocês podem ver aqui já, o tamanho da figura É uma figura realmente impressionante pelo tamanho e peso Eu tô achando incrível, realmente, essa alteração que fizeram aqui com esse Superman Então fica aí, a não ser que alguém aí, o pessoal que viu os Hot Toys com muito afinco Tive alguma informação aí sobre essa escala aqui Que essa escala realmente gerou bastante polêmica, tá? Mas a figura em si tá muito boa Eu não vou fazer esse comparativo hoje Eu tô aqui pra fazer o unboxing, o review desse personagem E depois, quando fechar o set, pode ser que eu traga o Reeve pra gente conversar junto aí Com os personagens do filme novo Já que é uma figura do herói number one da DC E eu falei que é uma edição especial porque ela vem com um gift, né? Um especial celebration gift, que é o Kryptonian Command Kick Que é aquela chave no formato de super-homem que aparece no filme lá Como quem já assistiu aí sabe, tá bom? Vamos abrir então essa figura e ver o blister? Vamos lá então Então tá aí galera, como vocês podem ver, esse é o blister da figura Vocês podem ver aí que tem diversas mãos, né? Atrás provavelmente acompanha, olha só, aquela base Assim como a que vem com o Kal-El Então, como eu falei pra vocês, acompanha a chave O personagem e três pares de mãos Fora algumas articulações extras, tá bom? Então vamos tirar ele dessa embalagem toda E mostrar pra vocês aqui de pertinho Antes da gente partir pras considerações finais Desse personagem que pra mim foi um marco no cinema em 2013, né? Vamos lá então Bom galera, então voltando aqui Vamos começar mostrando o personagem, tá? Aqui como eu faço sempre Tá aí, olha só A expressão dele Depois vocês vão ver direitinho Tá? Olha só Quanto a Red Scoop Eu não tenho o que reclamar A gente viu aquele protótipo, né? Da San Diego Comic Con E realmente tá muito próximo do que foi visto lá Depois eu vou falar de uns cuidados Pra quem for comprar essa figura também Tá? Olha só a musculatura do personagem A roupa As dobras Aí na parte dos cotovelos e tal Tá? Vocês estão vendo aí Que tem essa textura muito legal Não é parecida com a do Spider-Man Tá? Essa parte aqui da roupa É um tecido mesmo Não tem aquela Aquela Quase Cola, né? Que aparece na roupa do Black Spider-Man E As botas dele Também não tem aquela viscosidade Que costuma ter Por exemplo No Kal-El tem Essa daqui já não tem Tá? Então a figura tá Excelente, excelente, excelente Vamos deixar ela aqui Tá? A capa Vamos ver aqui a parte de trás Da capa Eu acho que a capa Ficou muito mais bonita Do que a capa dos Thor Por exemplo Muito bom o tecido Teve gente que não gostou muito Dessa capa aqui Mas eu acho que tá Excelente Tá? Não ficou devendo nada Eu já vi capas aí De Hot Toys Um pouquinho Pior Tá? O tamanho tá perfeito Com a do pé dele E tudo Né? E tem uma galera que faz Umas capas customs e tal Do Superman também E fica legal Tá? É que eu particularmente adorei Essa daqui É um personagem que tem capa Que eu achei mais bonito No caso Tá bom? Então vamos deixar ele ali De fundo E vamos mostrar o que vem No resto da caixa aqui Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui Dois pares de mãos E vocês vão ver uma imagem melhor aí De todas as mãos Bem detalhada Uma filmagem bem melhor Pra vocês verem aí Em destaques Os acessórios E os detalhes da mão Que mesmo por ser um Hot Toys Muita gente pensa As mãos são bem parecidas Algumas podem ser No formato Mas não tem assim Uma mão idêntica a outra É muito difícil Muito parecida Você vai achar Tá bom? Então vocês viram aí Os três pares de mãos Que acompanham a figura Deixa eu mostrar pra vocês Aqui agora de pertinho A chave Que vem Nessa edição Eu já vi muita gente Mostrando a figura Mas eu não vi ninguém Mostrar essa chave Tá? Vamos lá Então galera Vocês vão ver aí As filmagens que eu fiz Dessa chave Bem de pertinho Ela é em metal Ela é super pesada E ela tem um detalhe Muito legal Que são justamente Essas pontas Que parecem de chaves Parecem três chaves Aqui Que formam o triângulo E na frente O S Do Superman Tá bom? Muito bacana Isso daqui Opa galera Então só voltando aqui Ele acompanha Essa base Olha só Que base linda Realmente Uma base Que chama muita atenção O Rottetor está caprichando demais E esse modelo de base É um modelo novo já Não sei se vai sair Em outras figuras Mas é aquele modelo Assim como eu já mostrei Eu acho que essa figura Do Superman Da série Super Homem Eu acho que é A que traz Pela primeira vez Esse Esse acessório Que é aquele que eu já mostrei Pra vocês Ela é uma base Rosqueável aqui No caso uma haste Só que ela é uma haste Maleável Olha só Que bacana Essa base Que o pessoal chama De Olha só Ela é chamada De Dynamic Figure Stand Não sei se eu pronunciei Certo aí Mas eu acho Que é bem isso Ela pode ser comprada Separadamente Porém aqui no Brasil Eu não vi nenhuma Sendo vendida Ela tem o mesmo formato Assim ela é triangular Tá? Ela é triangular E ela é preta E você pode trocar Ela vem com aquela Sabe no Iron Man Mark IV Sweet Up Quando vem com a Gantry Vem aquela opção De você colar de um lado Com aqueles risquinhos Brancos Ou deixar tudo preto É uma base neutra É uma base neutra Muito bacana Essas novas bases Espero que virem aí Referência na própria Hot Toys Pra gente tá Deixando os personagens Numa posição Mais legal E mais segura Também As outras bases As outras bases São excelentes Mas o investimento Acaba valendo um pouco mais Quando a gente Tô falando com vocês E tô rosqueando aqui Tá? O investimento Numa figura Desse padrão aqui Tá? Então olha só Você rosqueia Olha só como é que ficou E você coloca na ponta Dela ali em cima Tá? Vem com esse Grampo Que a gente coloca A figura aqui no meio Depois eu vou mostrar Direitinho pra vocês Como que fica Na figura Beleza? Acho que eu já mostrei Tudo que vem na caixa Galera Eu vou só Agora mostrar pra vocês Aqui ó Acompanha o manual Como sempre É sempre bom dar uma olhadinha Pra vocês conhecerem Os limites da figura E vamos partir Pro review Em si Tá bom? Vamos lá então galera Bom Como vocês estão vendo aí Esse é o Superman Edição do filme De 2013 Man of Steel Um filme que Muitos gostaram E muitos não gostaram Eu particularmente adorei Achei um dos melhores Filmes de super herói Que eu já assisti No cinema Tá? Lembrando que Ele é um personagem Muito querido Por fãs Desde a década Desde a época Do Christopher Reeve E é um personagem clássico Todos eles tem o seu mérito Christopher Reeve Vai ser o eterno Super-homem Pra gente Que tem Quase 30 anos No caso 28, 29, 30 anos Que assistiu a primeira versão E claro Esse vai se tornar A referência Pra galera Que acompanha O super-homem Agora Tá pegando Essa nova leva Do cinema Do cinema Hollywoodiano Quanto a figura Eu não tenho O que questionar Um detalhe Que eu falei Pra vocês Vocês vão ver Agora nas filmagens Quando vocês Comprarem Essa figura Se vocês tiveram A oportunidade De comprar Numa loja E não importar Tomem cuidado Que tá vindo Com alguns defeitos Bem aqui em cima Próximo do símbolo Exatamente Então Aqui entre o pescoço E até chegar aqui No símbolo Tem algumas Figuras Que estão vindo Com um certo defeito Um furo Nessa roupa Lembrando que Essa roupa Do personagem Não sai Não é aconselhável Você tirar Porque você pode Acabar estragando E detonando A figura O personagem Ele tá Como eu falei Pra vocês Numa escala 1 sexto Porém Existe aí A polêmica Da altura Desse ator Comparado Com a altura Do Christopher Reeve E por que Que ele é mais alto Que o Christopher Reeve Muito se falou Mas no fim Não ficou As claras O que a Hot Toys Fez com esse personagem Eu não sei Qual foi Qual dos dois Pode estar errado Na altura Então como eu falei Eu acho que a gente Busca sempre A fidelidade Afinal de contas É um colecionável Que não é barato Mas a gente Paga Aquele mais próximo Da realidade Então Fica essa dúvida Porém Falando somente Da figura Eu não tenho Que reclamar Realmente A articulação Tanto das pernas Quanto do braço Está excelente Vocês estão vendo Pelas posições Que eu coloquei A figura Não tenho Que reclamar A roupa Tem todo esse detalhe Em preto Colado na pele Até a parte Do cinto Que mudou Agora é um Um risco amarelinho Com essa marquinha Bem No limite Do quadril Ali Então Realmente A figura Ficou Impressionante E o trabalho De Red Scoop Eu não tenho O que questionar Galera Não tenho Mesmo Vocês estão vendo As filmagens Super de perto É você É aquilo que eu Costumo falar Se capricharem Tanto Nessa figura Quem já viu O General Zod Eu vou trazer Também para o canal O General Zod Vocês viram Que a Hot Toys Capricha Nessas figuras Que são Primeira leva Tanto que A Red Scoop Do Batman Que eu já mostrei Diversos Batmans Aqui Tanto o primeiro Batman Da Hot Toys Quanto para esse Último 1x4 Que eu ainda não mostrei Vocês vão ver Como que a qualidade Melhora Então Essa aqui Já começou Muito bem Tá de parabéns Mesmo A Red Scoop Não tem O que questionar Desde os cabelos Olhos Nariz Boca e queixo Realmente você olha E você vê O ator É inquestionável Isso Tá O símbolo No peito dele Vocês vão ver De pertinho Tem essa sobressalência Ele é destacado Na verdade Na frente E segue o padrão Exatamente o padrão Da base Então o mesmo desenho Que tem na base É o que tem aqui no peito E ele tem Esse detalhe na mão Também preto Que é feito com plástico Isso aqui é um plástico Colado Isso que vocês estão vendo Aí próximos dos punhos Esse acessório Que ele tem Aqui um bracelete Tá Ela é feita de plástico Não tem muito Que Que reclamar Também Tá muito bem Moldada No personagem Tá E pra não falar Que ele tem um probleminha Eu não gostei muito Do acabamento Que deram Por baixo Da capa Eu não vi muita gente Falar aí ainda Tá Vocês estão vendo aí O que eu quero dizer É que a costura Vejam só vocês A costura A gente tem um pontinho Os pontinhos vermelhos Não que está ruim Tá perfeita A costura aqui Tá bem perfeita Mas Eu acho que os pontos Poderiam ser dados Mais próximos Pra não ficar Umas diferenças De um pontinho Pro outro Mas isso é coisa De De a gente mostrar Pra conhecimento Geral de todos Tá Vocês estão vendo O design Da 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 roupa Na parte de trás Como é Tá Então Não é que eu estou Sendo cri cri Não é que eu gosto De mostrar E eu realmente Não gostei muito Desses pontinhos Aqui Claro que não vai Alterar aí A qualidade da figura Porque se na frente Está tão bem costurado Podia eu dar o mesmo Cuidado nas costas Né Então é isso galera Tá aí O personagem super homem Para a galera Que queria ver aí O Hot Toys Né Eu fiquei de trazer Um Hot Toys Essa semana Eu vou trazer mais um Cavaleiros do Zodíaco Aí Ou dois Eu ainda não sei Depende do meu tempo Hábil Pra fazer as filmagens Tá Então mais uma vez Só queria ressaltar Que eu comprei essa figura Lá com o Eduardo Na Toy Shop Brasil Como todo mundo aí Já sabe 98% da minha coleção É De figuras É comprado lá com ele Tá E essa figura Como é nova Creio que ele deve ter Pra receber lá Mais alguma unidade Os interessados É só clicar aí Na descrição do vídeo Que tem todos os dados Da loja Vocês podem ligar Ou mandar e-mail Que ele via Pra qualquer lugar Do Brasil Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa figura Primeiro eu quero agradecer Antes de encerrar esse vídeo Agradecer A galera nova Que tá chegando aí No canal Puts Eu tô recebendo Muita gente Mandando mensagem Pra mim Elogiando e tal Eu que agradeço vocês Porque logicamente Eu não vou conseguir Agradar nunca A todo mundo Mas eu tento fazer Da melhor maneira possível Levar um pouco De conhecimento Pra vocês Eu não vou falar muito Do filme e do personagem Porque eu acho Que não há necessidade Já tá disponível Em DVD Em Blu-ray Do jeito que vocês quiserem Pra assistir É um filme Que vale muito a pena Sim É um filme Que tem um cuidado Apesar de ter um ritmo Acelerado Pra contar toda a história De uma maneira super rápida Ele tá muito bem feito Tem atores de primeira linha E não tem o que reclamar Tá bom? Então é isso Se vocês quiserem Uma figura Do Super Homem Do filme de 2013 Podem encará-la sim Não deixem De comentar aí A questão da altura O que vocês acham Tá? Eu vou... Tá bom, galera? Então espero que vocês gostem Do primeiro vídeo Dessa semana, tá? Eu não sei Se eu vou conseguir Postar um na quinta-feira Mas até sexta-feira Sai mais um vídeo Sem problema nenhum E eu espero Que vocês tenham gostado Da volta dos Hot Toys Porque já fazia duas semanas Que não aparecia um Hot Toys Aqui no canal Mas é isso O colecionismo Tem diversas coisas Pra ser mostrada Tem muitas outras linhas Pra gente estar trazendo Pro canal E o Hot Toys É o famoso Masterpiece Seria a cereja do bolo Então é isso Um abração a todos vocês Muito obrigado pela atenção E tempo E até a próxima, galera Até mais Tchau 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 Tchau